Último dia do ano e a Polícia Militar realiza a operação Férias Seguras para garantir uma maior segurança à população E na noite de hoje, com as festividades de virada de ano cerca de 40 policiais em balsas farão também as fiscalizações nos eventos e nas ruas O comando do batalhão direcionou a operações Férias Seguras ainda em atividade para que a gente possa trazer uma tranquilidade na parte de trânsito trazer o trânsito seguro porque, infelizmente, a cada seis minutos morre uma pessoa de acidente de trânsito no Brasil E a cidade de Balsa contribui por esses dados estatísticos Então a operação Férias Seguras, baseada em abordagem de trânsito bem também como desarmamento, bem como a apreensão de arma de fogo e a apreensão de drogas, irá ser desencadeada nesse dia para que nós possamos desencadear esses bloqueios de trânsito e, em seguida, nós iremos realizar diligências no bairro para que nós possamos trazer uma sensação de segurança maior nesse dia 31 O intuito da Polícia Militar é trazer informação ao público para que ele entenda que ele tem que se manter seguro fazendo também a sua segurança Nós teremos envolvido 40 policiais da parte de Rádio Patrulha Força Tática, Esquadrão Águia, Patrulha Maria da Penha Serviço de Inteligência para que a gente possa fiscalizar os 11 eventos que foram liberados para particulares sendo oito em área urbana de Balsa e três em área rural sendo que todos esses eventos serão cobertos e fiscalizados pela Polícia Militar para que nós possamos ter um dia 31 uma paz social bem equilibrada e as ocorrências sejam otimizadas pela Polícia Militar Portanto, solicitamos principalmente para os condutores de veículos automotores que não façam ingestão de bebida alcoólica porque nós iremos atuar forte para que nós possamos salvar a vida Uma tentativa de homicídio foi registrada em Balsas nas últimas 24 horas Pois bem, no dia 30 de dezembro, quinta-feira nós tivemos duas ocorrências de relevância uma tentativa de homicídio em que uma vítima deu entrada no Hospital Balsos Gente por volta das 9h50 com disparo de arma de fogo no braço a inteligência policial e o serviço de rádio patrulhamento foram no local fizeram o levantamento das informações e lá foram verificados que foi uma discussão entre padarço e enteado em que eles tiveram uma discussão em residência e nessa discussão, no calor da discussão o enteado puxou uma arma de fogo própria uma arma de poste não se sabe identificar a arma e efetuou um disparo e o disparo pegou no braço da vítima a vítima foi levada pela companheira para o hospital para tratamento de posse da informação o serviço de rádio patrulha continua em diligência já sabe quem é o autor do disparo já tem a localização de alguma residência que ele esteja em residência rural e nós estamos em ato contínuo fazendo as diligências mas o boletim de ocorrência foi lavado para a polícia judiciária e aí e aí